Música Olá, tudo bem? Com você? Estou aqui com um casal muito querido que veio conversar comigo após a pregação. Eu preguei agora há pouco na Igreja Central de Oitolândia aqui. A Juliana e o Guilherme. E eles me deixaram muito felizes por saber que eles acompanham o meu trabalho. Eles têm recebido os materiais devocionais todas as manhãs. E lido e estudado. E eu quero só mostrar para você aqui. Tem um vídeo no meu canal que é Bíblia Anotada. Eu aprendi isso com o meu pai na fé, o Vanderlei. Vanderlei, olha só que bonito. Olha que Bíblia Anotada aqui. Deixa eu chegar mais pertinho. Olha só que coisa linda, né? Eu adoro ver Bíblias Anotadas, escritas. E toda a margem aqui, você vê... É sua, né? Toda a margem. Olha só que bonito isso aqui, né? Anotado. Quando a gente vê uma Bíblia Anotada e Estudada, e às vezes até o pessoal brinca, né? Toda a Bíblia desgastada mostra uma vida vibrante com Jesus, né? Conta para a gente um pouquinho como é que é essa experiência de estudar a Bíblia, de anotá-la, de ter toda manhã esse contato com a Palavra de Deus. Um testemunho aqui para os nossos amigos. É, na verdade, eu, esse ano, desde o ano passado, eu comecei a estudar a Bíblia. E, né, eu preciso aumentar um pouquinho minha fé e eu acredito que seja estudando a Bíblia que a gente vai conhecer um pouquinho mais de Deus na nossa vida, né? Aí tem aquele problema reavivado, essa palavra que o pastor faz todos os dias uma meditação de um capítulo. Eu falo assim, é aí que eu vou começar a estudar. Então, todos os dias de madrugada eu acordo para fazer o culto, para fazer minha comunhão, e eu estudo um capítulo com o pastor. Amém. E eu vou meditando esse capítulo durante um dia. Você vai saber disso, né? E, Guilherme, com isso você tem uma esposa melhor, eu acho, né? Nossa, uma bênção, né? Com certeza, é uma bênção, pastor. A mulher, minha esposa, ela trabalha na área da saúde e muitas vezes ela tem uma emergência para atender um paciente, né? E muitas vezes ela acorda pelo menos uma hora antes, se a cirurgia, por exemplo, é três horas da manhã, ela acorda uma hora da manhã para fazer o estudo com o senhor, né? E eu sempre dormindo ali, ouvindo o senhor falar, né? Eu acho maravilhoso, né? Não só a estudo, mas também a minha esposa, pela fé dela aqui, todos os dias pela manhã, independente do que aconteça no dia dela, não sai correndo, né? Mas ela vem, eu estou no primeiro dia, no primeiro momento do dia dela, é o de você, mãe, né? E ela acaba fazendo as notas comotações ali, eu acho fantástico. Louvado seja Deus por isso, pela vida de vocês, olha só. É muito capricho, né? Isso é muito bonito e que sirva de motivação para você também, né? Tenha a sua Bíblia anotada, faça o seu devocional todas as manhãs, e eu quero te convidar inclusive para acompanhar um canal que eu tenho no Telegram, é Devocionais Michel, fácil de encontrar. Toda manhã eu compartilho ali conteúdos da minha leitura bíblica, pequeno áudio, né? Com as reflexões, alguns insights do capítulo estudado e algumas artes também que eu faço, eu gosto também de trabalhar com o Photoshop ali, para compartilhar nas redes sociais e espalhar a Palavra de Deus. Amigos e irmãos, Deus abençoe vocês, né? E que vocês continuem nesse caminho, né? Maravilhoso. Amém. Até a volta de Jesus. Um abraço para vocês. Um abraço. E aí Obrigado.